Salve rapaziada, boa noite pra nós hein, estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Portão cara Pois é, não sei se vocês vão ver esses vídeos antes de eu vir viajar ou depois A gente vai soltar pra vocês aí, a gente veio aqui no Paranamox, né, a gente trombou ele aqui A gente tá com algumas coisas acontecendo aí, lá no Instagram pra quem tá acompanhando Aqui no YouTube vai sair meio fora de ordem, porque uns vídeos ficou com boy Então tipo, eu não tô conseguindo editar os vídeos, por causa disso que eu tô atrasado, porque não tem a ordem certa Aí não dá pra soltar outras coisas antes, mas vamos postar pra vocês aí Estamos aqui no Paranamotos, em Portão, e vamos mostrar pra vocês o que tem aqui na oficina dele, cara Tem só foguete, e daqui a alguns dias a gente vai vir pra cá, que a gente vai mexer numa motoca nossa aí Vocês vão acompanhar tudo, né, mas antes de ir lá pra dentro, e aí, dá um salvinho rapaziada Isso daqui que é recepção, viu Isso que é recepção, rapaz, churrascão gaúcho E é isso, vamos que vamos, bora comer um churrasco E bora ver os projetinhos que tem aí, ó Cara, aqui é só projeto louco, viu Vamos aqui pra dentro, aqui que vocês vão conhecer Aí, ó Esse 10 de pista, pelo que eu tô vendo aqui S1000zira do acelheiro Aqui tá o Paranamotos Um gordinho de Portão Rapaziada, eu falei com ele aqui, falei Rapaz, se o mecânico é gordinho, é porque ele é bom Sabe por quê? Porque o cara fica só comendo porcaria e se fodendo na oficina Não sai da oficina nunca mais É correria Aqui o outro brod também, que é parceiro do Paraná e trabalha junto E aqui a gente vai começar a mostrar pra vocês os projetos, rapaziada Só tem bagulho louco E vou falar pra vocês já, spoiler nesse vídeo aqui Vamos turbinar aquela moto lá ou não? Não, parece que vai sair de papel, né? É? Tô lá esperando Por enquanto tá só no papel Mas daqui uns dois meses por aí Vai dar dezembro Talvez novembro a gente venha Ou janeiro É mais fácil vir em novembro Porque tem que sair esse ano, né, velho? Pelo menos ligar esse ano É, não, tem que ligar Então Parece que é tipo uma salsicha dessa aqui A versão magra dela Uma versão magra dessa daqui, rapaziada Olha o tamanho da turbina do negócio, ó Então dê uma olhada Que a gente vai trazer Uma motoca turbo Já que um monte de gente pediu pra mim E querendo ou não Tá cada vez mais difícil de andar na rua Multa, um monte de coisarada A gente vai trazer um pouquinho Desse conteúdo aí também Das pistas aí Logo mais vocês vão ver a gente Uma arrancada aí de motoca turbo Não vou falar que moto que é, né? É Pra quem já segue lá no Instagram Já tem spoiler lá Certo? Mas é isso Vamos lá aqui com o Gordinho Vamos falar o que tem aqui De bom aqui pra mostrar Tem as EX10 Vamos começar pela 10 A gente tá usando um grau, né? Motinha toda original aí Toda original A gente andou na meia-vilha lá E agora a gente vai dar um grauzinho nela Tiramos, fazer uma revisão também Estamos fazendo mais um upgradezinho nela Mas é uma moto de rua normal, né? Não é nada forçado Nada É uma moto que usa no dia-a-dia Mas a gente vai tirando pelinho daqui Pelinho dali Sim Quando vem faz uma peruca, né? Sim, é Aí, ó Tem uma raia branca lá da Bahia Que vai ser nitro Kit nitro já chegou aí Essa daqui Essa moto vai pra ruta essa semana É, pra quem gosta de estar aí Qualquer lugar do Brasil Só mandar a moto que desenrola, né? Que desenrola Eu acho que referência assim Nesse ramo aí Que mexe com moto De corrida Pelo menos que eu conheço, né? Só você Deve ter mais gente Mas... Claro, tem, tem Acredito que já vários... Será que a gente tá mais focado nessa parte, né? De corrida, né? Da arrancada foi pra meia milha, né? Aham E aí os acelerados de rua também A gente dá uma brincadinha Dá uma mexidinha Mas a gente faz toda a parte De reprogramação também Sim Mecânica Instalação de turbo Nitro Injeção programável, né? FuelTech A gente chama É a vendedora autorizada E desenvolve muita coisa Da FuelTech aqui E dá certo, cara Funciona bem Tá cada vez mais Aumentando esse... Esse nicho, né? É E aqui pro sul, rapaziada Aqui pro sul A galera é muito fuçada, cara É muito fuçada Todo mundo fala isso, meu A gente falava que era São Paulo, cara Não É muito... Pessoal, eu não sei se é Um espírito de... Competitivo É É muito competitivo aqui, velho Pois é Deve ter uma estreita nervosa Nos grupos daqui Cara, é uma locurada, mano É Só que a maioria da galera aqui Gosta de correr no WhatsApp, né? Aham Acelerar, correr na rua Acelerar na rua que é bom Que ninguém quer perder, né, cara? Eu sempre falo Perder faz parte, né? Faz parte A gente perde também E o que tá crescendo muito O que tá sendo legal É essas meia milha, mano Sim Que daí todo mundo pode andar Não precisa saber arrancar Vai com a tua motinha de rua Baixa a motinha Vai lá, anda, brinca Sim Essa corrida agora Eu acho que já tem mais de 20 motos É, que legal E vai ser aqui no Velopark? Vai ser, não Vai ser em Carazinho No aeroporto de Carazinho No aeroporto de Carazinho Top E aqui, rapaziada Temos uma Isred aqui Milzona Eu acho que ela deve ser 2011 Se eu não me engano Pela cor do quadro aqui É Com rodas Marquezine Na frente A traseira torceu, mano A traseira torceu De tanta torção Solenoidezinho aqui dentro Aqui atrás Quando ela chega no RPM programado Ela manda um pulso Esse pulso abre o solenoide Corta a ignição Pela programação que a gente faz E dá um pulso de ar O reservatório O reservatório é a própria balança Essa balança vem de fora Esse próprio reforço aqui É onde vai fazer o ar Do air shifter Carai, que louco, hein, rapaziada Nunca tinha visto, não Sim Essa balança vem de fora Essa aqui é o A garrafa do nitro Porque é controlada Por ter controlado Pela FuelTech Sim Essa moto Ela é a mil mais rápida Hoje O melhor tempo é dela Nas motos mil O Honda, né Viu 5,4 5,4 em quantos metros? 200 metros A gente ganhou a última etapa Do Velopark com ela E a moto tem A tendência dela Vai ser baixar muito ainda Porque não foi um tiro certeiro E o piloto também Tá se adaptando com ela Tá pegando a mão da moto Tá desenrolando Então acho que vai vir mais Tá saindo Tá Então essa daqui, rapaziada É uma moto original Em questão de turbina Ela é nitro, tá? É, ela é aspirada Ela é aspirada Sim, isso O motor é totalmente stock Não tem nada forjado E a gente enfia 80 cavalos de nitro Tem cabeçote, alguma coisa? Não, nada Tudo original Top, ó E uma FT 550 Um wideband também Pra ver como que tá A mistura Tem IGT aqui Pra olhar os caninhos amarelos Pra temperatura de escape A termopar Pra a gente monitorar o acerto Sim Top demais Agora vamos pro Pro brabo aqui, ó Essa cava aí Eu já tive muita dor de cabeça Na minha antiguidade Aqui a gente tem uma S1000, rapaziada Uma S1000 também De pegada race de reta, né? Vocês podem ver que aqui A bengala é abaixada Essa daqui já tem a cinta É uma strep de morrinho, né? Aham Que ela já... A raiva quando ele fala Straps Straps Dá vontade de mandar ele É a merda, né? Aham É strep, então, mano É a fita de abaixar É Tem uma Uma cinta aqui, rapaziada Que trava a suspensão Ela já é baixa sim Só que aí a hora que ele vai Vai pro celeiro Ele trava a suspensão Então ela não trabalha Da forma que deveria trabalhar Só que pra reta Você não vai sentir isso, né? Se for uma pista Bem lisa, né? Essa aqui é do meu filho Já usou uma FTzinha 300 Ah, essa daqui Que é a mexidinha, né? Eu vi essa aqui nos vídeos Eu vi até esse tempo Não, essa moto Mas deu uns 300 São instalados Olha aí O cara é O cara do estrelete Eu não vi Mas o cara do estrelete É turbo Essa do estrelete Ah, tá sem o motor É turbo, né? A FTzinha 450 Também Tudo no painel lá Embutido no painel É, rapaziada Aqui é tudo Fussador mesmo, filho Olha essa RD aqui Essa é a braba Essa é do meu compadre Essa moto tem um recorde brasileiro Dos motores do estrelete Motor de RD É a moto É o 2T mais rápido, né? Motor de RD Sim Foi registrado nos autódromos do Brasil Virou 7.2 Essa moto Um 200 metros? 200 metros Caralho A gente tá evoluindo Passou 159 por hora Tá evoluindo dela mexendo Nós vamos botar uma injeçãozinha nela agora O bagulho é doido Ficar abaixadinho aqui O bagulho é doido, hein? E aí? Vamos pro mais brabo ali Aqui, a brancona, hein? Vamos falar da Azulzinha aí Ah, aqui, ó Ou você quer falar do Renato ali? Não, vamos falar A galera conhece no meu canal Essa moto aqui é do Ariel Ariel Schallenberger Ele é o preparador Ele é da Tech Force Ele é preparador de carro Faz aquele maré A mais rápido do mundo lá Do Pasqualete Aham Faz vários carros O cara é encarnado E pegou a moto pro Sport E falou, meu Quero andar com a moto A gente foi buscar essa moto em São Paulo Essa moto tinha sido montada Uma vez em São Paulo Mas nunca tinha andado Essa configuração A gente comprou a moto lá Ele comprou a moto A gente trouxe Desmanchou a moto inteira Eu fiz a mecânica A moto já era forjada Tudo, só acertei folga Acertei tudo Montamos Ela tinha FT600 Instalamos os EGT Funcionamos a moto Vemos pro acerto Fizemos alongador Ela tinha só a balança Não tinha alongador, né? Colocou uma balançona aqui, ó Alongada E mais um alongador dentro É, mais um alongador E ela... As rodas também é muito louca As rodas, ability, né? Vem lá de fora também É um troço bem bacana Bem legal E aí nós começamos, cara Vim pra essa moto Essa moto com 1kg Vem 375 rodas Essa moto com 2kg Provavelmente Ela deve virar 600cv E essa aqui Tá muita cara da gringa, né? Com essa rabetona aqui Grandona A gente agora fez o variador dela Vai tirar pra lama tudo A gente vai ter que cortar As cadenagens aqui, ó Tá chegando uma embreagem também O Murilão comprou lá de fora A embreagem tá desenvolvendo Lá na RSI Uma embreajona centrífuga pra ela Porque uma agulha É complicado de largar De aguentar Não largar, né? Queimar A agulha De aguentar de cima A gente virou 5 e 5 já com ela Assim passeando lá em Itatiba A 235 por hora Uns 200 metros E agora a gente vai Tirou para a lama Fizemos a suspensão Vamos enfiar ela no chão aqui Pra encostar bem Ela usa um cárter reto, né? Aham Ela não tem... Aí não pega Não, essa bombinha aqui É pra retorno de óleo É pra pegar uma coisa aqui É pra gente constrói aqui Fertilização Olha que louco O chico ótimo O chico colocou só a capa, né? Aham Só a capa Olha o chico tá na frente Aham Tô aqui aqui na frente Olha que bonito Como que é o nome disso aqui? Eu esqueci E aí Tive que monitorar a pressão Por essa Essa válvula aqui, né? Os dias aqui é dosador PS10 Usa duas bancadas de bico Aqui não usa coletor de borracha, né? Na admissão Usa aquelas flores lá da gringa Aham Que encaixa É uma meia-lu Cara, é uma moto Que promete vir muita coisa, sabe? É, aquela de borracha A gente não ia aguentar A hora que entrasse a pressão É, até Só que talvez Ia ter que forçar mais aqui Grudar mais pra baixo Mas é uma moto Que promete Pesona 600 lá Tá Só não vou ligar Porque tá fora O botão Cara, que louco A agulha é É muito doido É muito louco, mano Muito doido mesmo A moto que tem tudo de bom Tem tudo pra virar Eu botei isso aqui Porque eu tinha arrancado a roda Não, é Pra ninguém Ninguém apertar Cara, é incrível, velho Cada um que chega A hora que eu A hora que eu vi Aqui eu falei Caralho, já entendi Já entendi Os cara Os cara vem a perto Então a agulha A gente tá em desenvolvimento ainda Andou muito poucas vezes ainda Sim Tô pegando a mão A gente tá no embreagem Se incomodando Bastante com o embreagem Ela já tem um sisteminha Né? Um biperzinho Assim Só que isso aqui é mais Uma embreagem de rua Pra te poder pesar, né? Sim Conforme gira Pressiona aqui Pra não patinar E agora ela vai receber Um upgrade de embreagem Que É pra enfiar a mão no fundo E destacar E meter mais Então é isso, rapaziada Aqui a gente tem A moto do Renato Garcia Vou deixar pra Depois Temos uma CB650 É, do rachador Do notalo Felipinho Morte também Dos rachão E dos da arrancada E aqui a gente tem A Rayabusa Do Lucas Simas Que é o mesmo dono Daquela moto Lá de fora Top demais Daqui é a Rayabusa Nitro Essa aqui já virou Cinco e cinco também Essa motinha no Velopark Cinco e cinco Essa aqui é a nofinha, né? Ela é a sucatinha da oficina Entendi Tudo que sobra Ou vai jogando aqui? Tudo jogado É uma motinha É uma Rayabusa 99, né? A mecânica é de RG2 Mas é É uma Rayabusa 99 Usa uma 550 também E uma garrafa de nitro A gente despeja 80 cavalos Também de nitro mesmo Funciona bem essa moto Tirando cabeçote Para um chapéu de válvula trincada Já tá pronto também Pra botar o meu lugar E aquela que tá lá fora Vou mostrar pra rapaziada lá também Essa daqui É feita por completo, rapaziada Feita por completo Chassi todo feito É, o boy sujou tudo ela Da hora demais isso daqui Essa daqui é um motorzão de Rayabusa Motorzão de Rayabusa curva também Toda forjada Essa moto é a... É a moto que já virou 4.8, né? A mais rápida também 0,7 segundos a menos que a outra Que é a azul Que é a azul Pra vocês verem como que é a diferença De ter um chassi Que consegue colocar potência no chão, né? E o Zulibar também, né? O carrinho atrás E essa moto Ela tem que vir uns 4.3, né? 4.4 Ela passou a 2.5.5 nos 200 metros E a gente acredita que a gente vai virar uns 4.5, 4.4 aí A uns 270, 280 por hora aí nos 200 metros É, rapaziada O bagulho é louco, hein? O bagulho é louco, hein? Ó Toda bem montadinha Pena que... Ah, é Olha a largura do pneu aqui Ainda mais que o meu palmo aberto, hein, filho? E eu sou grande, hein? Tenho 1,34 E a mão é grande também Mas é isso Apaziada A gente tá aqui no Paraná Motos Aqui em Portão, Rio Grande do Sul Se você tem interesse aí Em mexer na sua motoca Se é do acelero Se é do mesmo Do fuçador, né? Que é a galera que tá com fuçadora Traz aí pra eles Ah, faz revisão também Original Faz tudo Faz também tudo Original Então Se você for daqui de Porto Alegre, etc E tal E não conhece aqui Tá conhecendo hoje Se quiser trazer sua motoca Pra fazer uma revisão Chama o Gordinho aí Que se o mecânico é gordinho Ele é bom, filho Pode trazer Certo? Vamos que vamos Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E antes de mais nada também Vai lá no Instagram do Paraná Motos E segue ele lá, certo? Eu vou ter deixado aí No começo do vídeo O Instagram dele Mas eu vou deixar aqui também No final Segue ele lá Vamos que vamos Tamo junto e bora Valeu